Boa tarde, colegas vereadores, vereador Almir que preside a sessão nesse momento aqui nessa casa, o vereador Marcos da Rosa também está conosco, demais colegas, quem nos acompanha aqui na plenária. Eu gostaria, na tarde de hoje, de trazer alguns assuntos, um deles inicialmente diz respeito ao CETERB, e eu vi que alguns colegas trouxeram o tema aqui, eu, na verdade, com relação ao CETERB, eu tenho dois pontos que eu gostaria de abordar na tarde de hoje. Um diz respeito à questão do radar móvel. Veja, eu não concordo quando se traz aqui o tema para a discussão no sentido de eliminar totalmente os radares móveis, eu acredito que deve haver, sim, a fiscalização, mas é o que eu quero chamar a atenção, é uma situação que eu, particularmente, tive a oportunidade de presenciar três vezes, duas vezes, melhor dizendo, o vereador Silvio Zimmermann, os nossos colegas fazendo a fiscalização de trânsito, com o radar parado na via, e, ao autuar ou identificar o cidadão em uma velocidade acima do que permitido, eu já tive a oportunidade de testemunhar duas vezes o guarda de trânsito acompanhando o veículo que passou acima da velocidade e apontando o radar para o cidadão. Para que fazer isso? Para que fazer isso? Não há necessidade de provocar o cidadão e dizer, te peguei. Cada um sabe daquilo que faz. Esse tipo de coisa é inadmissível. Então, veja, eu entendo que nós temos, sim, que fazer a fiscalização, e entendo também, e isso já foi discutido aqui, que nós precisamos colocar em prática, levamos isso ao CETERB, mas até agora não evoluiu, o Conselho de Trânsito estabelece que haja uma sinalização alertando, orientando da fiscalização. Então, o que custa, efetivamente, num local onde está sendo feita a fiscalização, colocar uma placazinha horizontal, um cavalete, estabelecendo, lembrando a velocidade da via, e que ali naquele local está havendo a fiscalização eletrônica. É muito mais educativo. Acaba com essa e com o discurso de que a indústria dá multa, porque o cidadão não pode falar que, mais uma vez, ele foi avisado. E, mais do que isso, é educativo. Em alguns pontos, daqui a um tempo, você vai ter simplesmente a placa e as pessoas, naturalmente, vão lembrar e vão acabar reduzindo a velocidade. Então, isso é simples. Acaba gerando uma discussão. Tem vereador aqui que apresentou o projeto de lei nesse sentido, que é totalmente inconstitucional, mas, sinceramente, eu, particularmente, cheguei ao ponto de concordar com o vereador para que a gente traga esse tema aqui para essa casa, porque, na conversa, na discussão, no sentido de encaminhar aquilo que já é previsto, não se evolui, e é simples. Qual é o custo disso? Então, gostaria, vereador Silvio, que está sinalizando aqui positivamente, que a gente possa avançar nesse sentido. Não precisar de um projeto de lei para forçar isso, mas algo que eu tenho certeza, que contribui, cidadão, mais uma vez, é avisado, está ciente, porque, às vezes, você se pega desapercebido, e as nossas vias, hoje, algumas são 50 km por hora, e com muita facilidade você está a 60. Então, não é que o cidadão, às vezes... Pela ordem. Só um minutinho. Não é que o cidadão... Tem alguns que realmente precisam ser penalizados, porque são imprudentes, mas, na maioria das vezes, são pessoas de boa índole que não têm, é óbvio, nenhuma intenção, não está ferindo nenhuma legislação de trânsito. Ouço sim, pela ordem. Claro. Meio da Marcelo, quero parabenizar a vossa excelência por essa parte do seu discurso, e dizer também que eu acho que nós podemos sentar para conversar com os responsáveis aí, o diretor de trânsito e sua equipe, porque, realmente, isso acaba causando, líder do governo, uma certa revolta, bem como vossa excelência falou, às vezes por uma distração, que pode acontecer. A gente vive com a cabeça tão cheia, e, de repente, pode acontecer, num momento, passar. Mas não é por má vontade, não é por má índole, como vossa excelência falou, e, poxa, se esconder, ou ficar longe para que ninguém vê. Bota uma placa de sinalização, o Cone estava em cima dos guarda, semana passada, essa semana ali na rua São Paulo, por favor, joga mais para frente, deixa uma distância, que dê para sinalizar. Se na rodovia tem placa radar a tantos metros, por que não pode colocar uma sinalização avisando? É para sacanear? Então, vamos sacanear. Obrigado, vereador. Exato. Obrigado, vereador Amil, pelo seu aparte. Já lhe concedo, vereador Caminha. Realmente, essa é a questão. Mais do que isso, mais uma vez, eu não concordo, não admito, e nós precisamos coibir esse tipo de ação quando o guarda de trânsito, e repito, eu testemunhei duas vezes o mesmo guarda. Então, é óbvio que nós não podemos generalizar, muito pelo contrário, a grande maioria deles estão fazendo o seu papel. Agora, quando o cidadão ultrapassa o limite de velocidade, é pego no radar, e o colega que está lá sai apontando o radar para, tipo, dizer, olha, te peguei, isso nós não podemos admitir. Ouço aí a parte, vereador Caminha. Com autorização do orador, vereador Caminha. Queria parabenizar a excelência pela temática, até porque me chama muito a atenção, inclusive fiz um requerimento questionando qual a quantidade de multa que nós temos em Blumenau com apenas 10% de excesso de velocidade. Como bem disse a vossa excelência, ninguém faz multa, ninguém faz uma penalidade propositadamente. E os que o fazem têm que ser penalizados, sim. Aqui ninguém está falando de indústria de multa e ninguém está falando da indústria, da beneficência no que diz respeito a estar no trânsito e acelerar ou não acelerar seu veículo. O que a gente está aqui preocupado, e aí concordo exatamente com a sua temática, vereador, é aquela situação do agente estar escondido atrás de uma árvore, estar totalmente despreparado, e aí eu vou mais longe. O objetivo deste agente é educar o trânsito. E dessa forma, como bem disse a vossa excelência, ele não está educando o trânsito. Ele está deseducando o condutor, que ele vai acelerar no momento certo e vai retirar o pé na hora errada. Eu, particularmente, procuro estar sempre na velocidade... Com autorização do orador, o vereador Gilson, bem como também o vereador... Vereador Adriano Pereira, também com a parte. Vereador, parabéns. Realmente, essas atitudes, fica meio difícil o cidadão de bem não achar, de fato, que esta não seja a forma arrecadatória. e, graças a uma lei que esta casa fez este ano, nós conseguimos ver, e com certeza vai passar de 15 milhões a arrecadação das multas, e ainda bem que nós sabemos agora a quantidade que foi arrecadada e para onde está indo esse destino. Mas fica difícil com essas atitudes, como o senhor falou, e ninguém quer aqui condenar ninguém, não dá para generalizar, mas todas as atitudes que fazem, de forma de despreparado por alguns guardas, fazem com que as pessoas questionem se é ou não é uma indústria da multa. Então, acho que tem que ter um preparo por parte desses guardas. acho que nós temos que fazer uma reciclagem, é importante isso, é um outro assunto que eu quero tocar aqui, que é realmente a questão da guarda municipal versus a guarda de trânsito, a vantagem ou não de uma e de outra, para que nós façamos um comparativo para realmente reciclar a guarda de trânsito, porque está difícil, está complicado nesse sentido. Muito obrigado, vereador Gilson. Adoro Marcelo, quero cumprimentar. Eu queria só fazer uma colocação, além dessas todas importantes que foram feitas. Hoje pela manhã, inclusive, estava em Itajaí, quantas faixas elevadas têm lá lombadas, nas vias principais da cidade, na área central da cidade, aí você vai para o litoral, vai para municípios vizinhos, vai aqui para Andaiá, faixas elevadas, lombadas, enfim, e aqui em Blumenau diz que não pode, que não é permitido, porque isso, que aquilo, usam resolução do CONTRAN, resolução não sei do quê, é uma vergonha, porque é preferível realmente aquilo que dá dinheiro, aquilo que rende dinheiro, não outras formas, como de lombada eletrônica, faixas elevadas, as próprias lombadas, mesmo físicas, que tem nos municípios vizinhos, em todo lugar que a gente vai, e aqui em Blumenau eles ficam dizendo que não tem. E outra coisa que eu não entendo é que se arrecada tanto, mas a campanha de conscientização, que é tão importante, inclusive, está muito devagar, quase não se vê campanha de conscientização, tem algumas campanhas bacanas, Maia Amarela, entre outras, poderia destacar aqui, mas é quase, é muito pouco, e não se usa o dinheiro que é arrecadado para trabalhar na conscientização, na educação, se prefere sempre o caminho de penalização. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano, os demais colegas que também fizeram a intervenção. Senhor presidente, gostaria só de mais um minuto, eu não vou abordar os outros temas, para não estender muito. Mais um minuto, a vossa silêncio. Muito obrigado. Então, na tarde de hoje, seria isso. Quero aqui, mais uma vez, ressaltar, não sou contra, sei do trabalho difícil que a Guarda Municipal de Trânsito tem, mas, mais uma vez, nós não podemos permitir que um ou outro profissional acabe criando uma situação difícil, principalmente com relação à imagem da guarda. É inadmissível que um funcionário que esteja lá fazendo seu papel de fiscalização fique apontando o radar, intimidando as pessoas que estão passando, no sentido de mostrar à pessoa efetivamente que ela estava fora do limite de velocidade, provocando o cidadão. Isso é inadmissível. Mas quero aqui, mais uma vez, ressaltar o trabalho da Guarda Municipal de Trânsito de uma maneira geral, que faz o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, com muita presteza. Quero aqui, também, rapidamente, só dizer que, na tarde de hoje, não vou abordar um outro tema que diz respeito à regulação. Estava aqui o nosso colega Éder Baron. Tenho certeza que a gente vai conseguir encaminhar essa discussão ali. Não vamos precisar trazer esse tema aqui para a tribuna, vereador Almeida. Então, seria isso, na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores.